Neste final de semana, aqui no município de Rolim de Moura, acontece mais um torneio. Dessa vez agora, quem vai participar desse torneio é a Academia Pequeno Dragão. É um torneio de Katar. Mas quem vai explicar melhor sobre esse torneio e como vai ser e quem vai participar é o sensei Silvio Roberto, que vai falar pra gente. Silvio, um torneio de Katar, né? Visto que todo ano sempre tem o campeonato de Karatê, enfim. Mas esse ano, até então, esse é o primeiro torneio que a Academia vai realizar. Isso, esse é o primeiro torneio, até porque então não estava liberado nada, né? Nós vamos fazer o torneio, inclusive, só de Katar, porque o Katar não tem contato físico. É individual, apresentação, como seus filhos já treinaram Karatê, você sabe como que é. Então, nós estamos com grande perspectiva desse evento. Inclusive, Santa Luzia está participando como convidado. Ele vai trazer uns 15 a 18 atletas. Vai ser um evento pequeno, porque a gente está acostumado a participar, né? Mas vai participar em torno de 90 a 100 atletas. Esse torneio não será aqui na Academia, será no ginásio, que é um espaço amplo. Sim, o ginásio, como todos sabem, tem capacidade para 5 mil pessoas. Então, foi liberado uma, no máximo duas pessoas para acompanhar os atletas. Quer dizer, se for duas pessoas, que é os pais dos alunos, no máximo 300 pessoas. Para um ambiente que ocupa 5 mil lugares, então, quer dizer, vai ter uma amplitude garantida. Inclusive, vamos trabalhar com duas áreas simultâneas de Katar, dois tatames montados. Vai ser uma área masculina e uma área feminina. Inclusive, após a abertura, começa a competição com os menores. A criança competiu, ou o adolescente, já premia imediatamente e aí já pode ir embora também. 8 horas da manhã, no domingo, será a abertura. Logo em seguida, começam as competições imediatamente. Vai ser um torneio rápido, por ser pouca gente, né? Só 100 atletas, é um torneio pequeno. Para a gente que está acostumado a fazer evento com 600 atletas, categorias de luta, de Katar, luta por equipe, Katar por equipe. E esse só vai ser só Katar individual. E esse torneio, graças a Deus, está só acontecendo porque a Autarquia Municipal de Esporte, o Zanete, está nos fornecendo a medalha para premiar os atletas. Ficar uma coisa, uma lembrança, né? Afinal de contas, estamos com quase dois anos sem competições. Não tem inscrição. A inscrição é só colocar o nome dos atletas competidores, os nossos e de Santa Luzia. A competição é 0,800. Não tem custo nenhum para nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum adulto. Até porque nós vamos ter poucas despesas. A despesa maior seria as medalhas, mas como a Prefeitura e a Autarquia estão nos dando as medalhas, então a despesa é mínima. O resto a academia vai bancar para dar esse prazer para as crianças, os adolescentes e adultos poderem competir depois de quase dois anos parados. Silvio, e sobre o Campeonato Brasileiro, como é que está? A expectativa vai acontecer? Vai participar? Sim, o Brasileiro vai acontecer em São Paulo. Vamos participar sim, se Deus quiser. Inclusive, esse final de semana teve o Zonal Sul-Sudeste, que em São Paulo está liberado já as competições, mesmo com os números de corona, está sendo bem controlado lá as competições. E só catar também. Agora o brasileiro, se tudo correr como está previsto, terá catar e luta. Nossa expectativa é de levar em torno de 15 atletas. Inclusive, estamos aí com um projeto nas mãos dos assessores do deputado Ismael Crispim, que deve, se tudo der certo, vai estar liberando um recurso para poder levar 10 atletas da Pequeno Dragão, custeando a passagem e o hotel lá em São Paulo. Com certeza, se sair esse apoio aí, nós vamos com força máxima para dentro de São Paulo e trazer resultado para a Rolim de Moura.